O Wilson Batista é um grande profissional e devido a essa disputa que teve, a gente vê nas redes sociais falando de outras pessoas no ano passado, na eleição passada, houve a insatisfação da diretoria em torno do Wilson Batista. Então, isso é um vídeo postado por ele essa semana da demissão. Então, gostaria de destaque dessa moção de repúdio contra a alta administração da fundação. E a gente sabe, a gente passou no mandato passado pela primeira vez, né, presidente? O primeiro mandato é muito mais difícil. Você está cru de tudo, você não sabe de nada, você tem que aprender tudo. Então, infelizmente, na política tem esse tipo de coisa. Uma coisa que dá nojo. Um ser humano bom fazendo um trabalho perfeito, aprovado pela população. E aí, de repente, ficou do lado contrário, não a política. E aí é perseguido, né, se é que está sendo. Está dando a entender que sim. E o povo? Onde é que fica o povo que é atendido por esse cidadão, por esse médico? As pessoas que tinham consulta marcada, que tiveram que desmarcar, agora vão ter que remarcar novamente com outros médicos, iniciar novamente um tratamento que ele já estava acompanhando. Isso é muito triste dentro da política. Isso dá nojo. Tem hora que dá nojo de ser político por causa de uma situação dessa. Isso é vergonhoso para a gente que é político. O povo paga o salário da gente, paga o deputado, conforme o Paulo colocou aqui. A fundação é mantida, na maior parte, pelo SUS, com o dinheiro do povo. E aí a gente tem um profissional perseguido, um profissional afastado das suas funções, pelo que parece, no vídeo, sem ter sido previamente avisado. As pessoas não foram avisadas. Tem um vídeo de uma senhora reclamando que ela foi para a cirurgia, chegou lá, estava desmarcada a cirurgia dela. Uma doença grave. Grave. A pior doença, na verdade, que existe, onde deveria ter um tratamento o quanto antes. Na verdade, deveria ter prevenção e não tratamento. Infelizmente, meu pai faleceu com essa doença. E aí a gente vai se deparar com uma situação dessa. Uma reunião boa, tranquila, a gente aprovando vários projetos de lei bons aqui. Que é a coisa boa da política. Graças a Deus, essa casa tem feito isso. Tentado trabalhar da forma correta, das coisas boas, para a nossa população. Muitas vezes somos injustiçados em redes sociais. Eu tenho clamado na rede social para o povo vir participar, para eles verem quem realmente trabalha, quem realmente quer o bem do povo. Porque quando eles vão lá falar, eles metem o pau em todo mundo. Eles não defendem ninguém, não. Mas se tivesse aqui, se tem alguém aqui que não trabalha, eles veriam, saberiam como a pessoa vota. Não basta só votar no político e deixar ele caminhar sozinho, não. Político sem apoio popular, ele não é ninguém. O político precisa do povo. Olha aí a situação agora. Nós temos um deputado estadual, um médico de alto gabarito, alto conceito, ao nosso ver, está sendo perseguido diante dos fatos. Tudo indica isso. E a população, mais uma vez, vai ficar o quê? A desdém. Vai sofrer com isso. Isso tem que parar, gente. Está se falando tanto de uma nova era, uma nova era que está chegando agora, uma esperança grande que o pessoal tem no novo presidente. Aí a gente vê grupos na internet torcendo contra. Meu Deus do céu! Será que não sabe que se o Brasil afundar, a pessoa afunda também? Nós estamos perdendo o doutor Wilson lá na Fundação Varela? Agora, graças a Deus, eu acredito que nenhum aqui tem esse tipo de doença, mas vários amigos nossos, vários cidadãos de Manhoaçu têm. Imagina a cabeça dessa pessoa, como está se passando agora. Com o que ele está se sentindo agora? Como é que ele vai fazer para iniciar um novo tratamento com um novo médico que nem sabe quem é? Isso é de doer o coração. Eu assino com todo prazer essa moção de repúdio. E se tiver outra coisa além disso, eu estou aqui à disposição dos nobres colegas vereadores, porque nós estamos aqui para defender a nossa população. E principalmente na área da saúde, que é uma área carente, gente. E o câncer, ele não escolhe nem rico nem pobre. Ele bate em qualquer um. É uma doença ingrata. Mas se você for analisar, ela é justa. Porque ela bate em qualquer um, ela não escolhe. E ela mata mesmo. Seja rico ou seja pobre, morre do mesmo jeito. Então tem que ter o tratamento inicial, tem que ter a prevenção. e a gente se depara com uma situação dessa que deixa realmente uma indignação tremenda, tremenda e muito profunda na gente. Fico muito aborrecido com essa situação. Isso o deputado Varela deveria de reconsiderar, porque o apelo é grande. Nas redes sociais a movimentação é grande. O apelo popular pela volta do doutor Wilson, pela reversão dessa atitude que foi tomada pela fundação, ela é muito grande. E ele, como um dos deputados muito bem votados, o Varela, deveria de ouvir mais uma vez a voz do povo e reconsiderar essa decisão da fundação. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.